Eu comecei aqui outro dia sobre a questão do rentismo, né? Como é que o mundo nos últimos anos, nas últimas décadas, passou a viver muito dos rendimentos financeiros. E hoje a gente tem uma situação de taxa de juros muito baixa, taxa de juros negativa, e isso muda a composição do consumo e até do reinvestimento. Antes a gente tinha um ciclo em que basicamente o setor público alimentava o rentismo, pagando taxa de juros muito alta, muito acima da capacidade deles de gerar renda, de ter retorno de capital para manter isso vivo. Só que esse dinheiro também era usado para demandar consumo, contratar serviços, e com isso gela emprego, enfim. É uma situação meio falsa, insustentável ao longo do tempo. Então o que está acontecendo no mundo e no Brasil é que essa realidade está sendo desmontada e a gente precisa colocar algo novo no lugar, né? Uma mudança do perfil de consumo, do perfil dos investidores. Os investidores não vão desaparecer. Quer dizer, o investimento, a poupança, é uma parte da renda que a gente não consome. Então as pessoas que, mesmo que tiveram reduzido a sua renda, elas não vão consumir toda a sua renda, elas vão continuar poupando alguma coisa. Aí vai se discutir. Para elas terem incentivo para poupar e não consumir, precisam ter uma atração de capital, uma atração de retorno. No caso do Brasil, a gente tinha uma situação atrativa que era investir sem risco. Você tinha alto retorno com pouco risco. É uma situação insustentável em qualquer economia. Como é que eu vejo isso agora? As pessoas vão ter que procurar outros tipos de mercados para investir. Mercados que envolvam mais risco. Mas também, se der certo, o investimento tem mais retorno. Acredito que a tendência, no longo do tempo, é que a gente se torne acionista das empresas. Se torne participante das empresas. Seja comprando as ações ou títulos que te dão direito a alguma participação no resultado das empresas. Claro que no início você vai olhar para aquelas maiores, aquelas que têm mais transparência, aquelas cujos números são mais visíveis. E vai diminuindo até as empresas médias ou até aquelas startups, aquelas que vão crescer muito. É assim nos mercados mais desenvolvidos. E o Brasil não vai ser muito diferente. Então, acho que esse mercado de capitais no Brasil, com a queda da taxa de juros, tende a se fortalecer passo a passo. Não vai ser uma coisa rápida. Tomara que até não seja como um foguete, porque quando isso aconteceu no passado foi negativo, as bolsas despencavam, enfim, os prejuízos eram grandes, é muita decepção para o investidor. Tomara que isso aconteça aos pouquinhos, vai crescendo devagar. E com isso a gente muda todo o perfil de investimento financeiro no Brasil. E com isso a gente muda todo o perfil de investimento financeiro no Brasil.